Arrasou, Alejandro! Parabéns! Você salvou a gente, hein? Incorporou a Eduard mão de tesoura. É isso que acontece, Maricona, quando você confia um pouquinho em mim. Vai ficar um espetáculo. A bicha comeu, vai arrasar no red carpet. Está maravilhosa, Dona Jo. Um tsunami no Leblon. Está muito linda, Dona Jo. Olá! Jéssica! Vocês viram Jéssica por aí? Dona Jo? Uau! Que linda! Que deslumbrante! E que pena! Que pena? É. Como assim? Você não quis ir no baile comigo. Eu não quis ir. Foi você que me dispensou. Foi você que me dispensou. Jéssica me falou. Falou que você falou que eu era um palhaço. Que eu só sabia fazer rir. Agora ela está indo comigo só para eu não passar vergonha. Ela está fazendo uma caridade, tá? Fiado! A sua aula vai ser desmascarada. Eu te disse, Maricona, que a mentira tem pernas mais curtas que a da Jéssica. Quer dizer que a Jéssica está metida nisso. Ô, Jéssica! Ai, vocês arrasaram no meu modelinho do homem! Que porra é essa, Jéssica? Eita, que deu soca entre as raças. Mãe, olha só, eu posso explicar. Então começa, Jéssica. Começa! Olha só, eu inventei toda essa história de que você não queria ir no baile. Porque, olha, imagina se eu vou no baile e vira uma global. Isso ia ser bom para você também, mãezinha. Ia ser bom para mim, Jéssica. Olha, francamente, você já aprontou muitas comigo. Agora, igual a essa, a Jéssica. Pô, tu quer dizer que esse tempo todo a dona Jô queria ir comigo no baile? Claro que eu queria. Era o que eu mais queria. Eu sou louca para conhecer esse Copacabana Palace, gente. Mas o que a minha filha fez? Teve o prazer de acabar com o meu sonho? Ora... Que isso, mãe, desculpa, cara. Eu não sabia que era assim o sonho da sua vida. Se eu soubesse, eu não teria feito isso, cara. Eu estou me sentindo uma pessoa horrível. É, Jéssica. Senta-se mesmo, porque foi isso que você fez. Você acabou com a minha noite. Eu vou para o meu quarto, sabe? Não, 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 dona Jô. Não fica assim, não. Você me deixa de coração partido. E eu vou te falar a verdade. A Jéssica nem agiu sozinha. Eu participei. Eu também participei. Eu estou me sentindo uma vilã de novela. Eu estraguei. É um final feliz. Vocês dois juntos com a Jéssica. Perdão, dona Jô. É que às vezes a gente perde a medida, sabe? Entre fama e sentimento. E essa coisa de morar no Leblon dá uma deslumbrada na cabeça da gente, sabe? É, mãe, desculpa. Eu queria muito ir, mas vendo você assim, triste e toda linda, eu não vou conseguir. Toma seu convite, que na verdade eu nunca deveria ter roubado, né? Peraí. Tudo isso era por causa de um convite? Era só ter me pedido que eu arrumava mais. Oi? Claro! Copacabana Palace, eu sou igual arroz de festa. Era só ter me pedido que eu conseguia mais convite. Gente, então esse episódio foi em vão, né? Essa trama minha. Era só ter pedido que você dava o convite? Claro! Então eu posso ir? Não! Nem você e nem essas duas usurpadoras. Mas agora, dona Jô, você aceita ir no baile do caviar comigo? Sem pressão. Aceito! Ai, o menino da finalinha, ele tem um final feliz. Tetê, ô, Tetê, olha só. A culpa não foi minha, foi da síndica, dona Anivalda. É, perdoa ele, Tetê, ele fez tudo isso. Era amor... Parou! Duas coisas que eu não gosto, é X917U. Tá? Não! Comade! Tá linda, linda! Tá vestindo a como? Pra matar. Bora pro baile, comade! Ah, comade, agora eu já sentei ir pro baile do Copacabana Palace com o seu Hélio. Não tem problema não, dona Jô. Vai nós três, nos dois. Já tem um tempão que eu vou sozinho mesmo naquele baile. Agora eu vou acompanhado de duas beldades. Ah, isso é uma coisa que eu gosto, comade. Vamos fazer o seguinte. Nós vai primeiro no Tota Pagana Palace e depois... Copacabana Palace. E depois não vou pôde! Fechado no cerão! Uh!